O meu bonde tá passando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade E ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco ou na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela que cara Eu tô louco, eu tô crazy, tô com a noite baseado Eu tô louco, eu tô crazy, tô com a noite baseado Eu vou sentando pros amigos, eu ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, eu ficando pros aliados Eu tá cachorro, eu tá malvado Eu tá cachorro, eu tô malvado Vou sentando pros amigos, vou ficando pros aliados E o meu bonde tá passando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xelecão O meu bonde tá passando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xelecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade E ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, tô com a noite baseado Eu tô louco, eu tô crazy, tô com a noite baseado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Vem que vem, vem que vem J. Marcelo Produções, 0719-9135-3-00, vai Vem que a turma, vem Vem, urna, vem, urna